Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente em The Quarry, continuando a nossa quase série do game, que é das antigas manja aí da quase série da época do R4, quando o meu PC era antigo, chuchão, e ele podia dar pau a qualquer instante e de repente eu não ia seguir com a série. Dessa vez gente, sendo bem honesto com vocês, é o seguinte, vocês sabem que o YouTube tá complicado trazer série longa, né? Ele não recomenda muito bem, a galera vai deixando de assistir conforme os episódios vão passando, não sei o que acontece, né? O cara sabe que não tem curiosidade da história, enfim. Mas se você puder deixar o seu like aí, deixar um comentário, engajar de alguma forma, agradeço imensamente, se você puder fazer seria de grande valia. E é o seguinte gente, eu tô exatamente do ponto onde a gente parou, a única coisa que aconteceu é que eu andei até uma árvore, naquele lugar mesmo que a gente parou no último episódio. Inclusive, se você não viu, assiste lá pra você entender o que tá acontecendo até aqui, né? Se não, não adianta nada também. Mas aí eu andei até uma árvore, e quando eu cliquei na árvore, ela começou uma interação, e eu não tava gravando ainda, mas vai dar agora, foi exatamente agora. Cliquei na árvore, é isso aí, ó, tá aparecendo umas bilugas bugadas, aí. Evidência coletada, o que que é isso? Ó, um frasco vazio com odor desagradável, caraca. Será que a pó toca da Amber Heard? Encapsulada? É, o que que é isso? É, no Dylan? Tá, o Dylan colocou a pó toca ali. Eu tava bem ali gente, ó, naquela cabana. Aí o, o burro do Max, iniciou o vídeo sem começar a gravar. Mas beleza, eu só vim até aqui. Tá, tranks. Vamos lá, vamos dar um rolê por aqui, tem várias cabaninhas. Visual do jogo tá sensacional. Eu só não curto mesmo essas barras pretas assim, mano. Mano, sinceramente, eu acho que a gente perde muita tela, tá ligado? Mas é do jogo, né? Fazer o quê? Vamos ver se tem alguma coisa pra gente interagir pra cá. Nadinha. E aí tem uma casinha lá do outro lado. E tem um caminho pra cá. Mano, o jogo começou muito legal, assim, muito, muito legal. Pra quem não tá ligado, né? Se você perdeu o primeiro episódio, mais uma vez, melhor tu assistir, pra tu manjar qual é que é. Mas esse jogo aqui é dos mesmos desenvolvedores de Until Dawn. Que era um jogo que eu adorei, na real. Gostei demais. Um dos melhores desse estilo. Na verdade, eu tô bem empolgado pra esse aqui. Gostei muito do início. Tá, uma lista de pontuações de tiro. Catelyn é boa de tiro, ó. Bom a gente guardar essa informação aí. E aí, compadre, beleza? Como é que você tá? Pronta pra ir? Bora! Bora lá! Jogo dubladinho, massa demais. Agora é a hora da gente dar no pé, jacaré. Por que você é tão dramática? Chata. Confiante. Ah, é só atuação. É o que as pessoas querem. Então só finge? Assim, de certa forma, fingir é... Só ser você mesmo. Só mais chamativa. Você devia tentar. Nunca se sabe quem pode impressionar. Relaxa. Agora já era. Não mesmo? Você e o Nick? Você nunca vai saber. Até dá uma pra ele. Opa! O que é que é? Pimba! Foi! Opa! 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 Bela direção, colega! Gente! O jogo assim tem esse problema, mano. Você se distrai. Hipoteticamente, se você mesmo dá uma chance... E se ele fosse um otário? Que nem você e o Jacob. Na verdade, ele é bem fofo. E por que terminou? Lança de verão. Nossas faculdades são bem distantes. Ele entendeu. Coisa de velho. Não, espera aí. Ah, mas o chalé fica pra lá. Vira aqui. Por quê? Vamos lá. A vista panorâmica. A volta da Vitória pelo acampamento. Tá, mais uma escolha, né? Voltar para o chalé. Apreciar a paisagem. Bom, se eu não tivesse um local com assassinos ou criaturas maníacas, talvez eu apreciasse a paisagem. Porém, eu vou para o chalé. Ai, a gente devia voltar. Oh, não gostei. Eles estão esperando a gente. O Nick não vai embora sem se despedir. Emma acha que você estraga o clima. Merda, Abby! Ai, não, tem que desviar dele! Ai. Por pouco. Foi mal, esquilinho. A moça aqui tá indo chamar um menino pra sair pela primeira vez na vida. Emma! Mas é, nós as duas sabemos. Eu vou te jogar desse carrinho. Eu mereço mesmo. Por enquanto, o clima ainda tá agradável, né? Fora o início lá com o Max. E aquela situação do porão. Mas, por enquanto, tá tranquilo. Eu quero ver qual que vai ser o tipo de ameaça, assim, né? A mim parece ser um bicho, né? Um tipo de criatura. Relaxa, Jacob. Eu resolvo. Eu tenho um tanque cheio de gasolina, então... Ai, caralho. Ai, que zemané. Eca. Ninguém anda mais com os carregadores? Não tem sinal por aqui mesmo. Esse lugar é zoado pra cacete. Seu cacete é zoado? Que... Não. Beleza. Eu vou só babar o ovo do Sr. H antes de sairmos. Ah, credo. Ah... Climão, climão. Oi, Nick. E aí? Onde vocês estavam? Não vai querer saber. Ignora ela. Sério. Vambora. Cara, eu tenho um problema pra memorizar nome, velho. Só preciso colocar as malas aqui no... Aqui, deixa... Deixa que eu te ajudo. Eu sei cuidar das minhas malas. Muito obrigada. Certeza? Porque assim, não tem problema mesmo. Ela sabe cuidar das próprias malas. Valeu. Nós duas sabemos cuidar das nossas malas. Valeu. Calma, gente. Calma. Só uma mala. Calma. Show. Ah! Dar um toque. No quê, velho? Vai lá, dá o toque. Caraca, tacou-lhe a mala mochila. Dá na mão, pelo menos, velho. Quer ajuda? Quero um mapo. Os casalzinhos, os casalzinhos. Oh, alguém viu o Ryan? Ah, é. Ele tá fora. Deve estar bancando. Misterioso e fascinante por... Tô aqui. Tava fazendo o quê aí? Curtindo a solidão? Ah, eu tava... Ouvindo um podcast, na real. Ah? Um podcast? Massa, maneiro. Sobre o quê? Ah, protetor. Cuida da sua própria vida cordial. É sobre mim? Podial, vai. Sobre o que é que é sobre mim? Você acha que eu tava ouvindo um podcast sobre você? Se alguém aqui fosse tema de podcast, seria eu. É, se fosse um podcast sobre quem tem cara e cheiro de bunda. Meu Deus, você é muito crianção. Pelo menos eu não tenho cara nem cheiro de bunda. Não, 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 não. Sobre o paranormal. Tava ouvido um episódio sobre esse lugar, na verdade. A bruxa de Hackett's Quarry. Ah, Candy? Como é o quê? Quem é a bruxa de Hackett's Quarry? Você não conhece a bruxa de Hackett's Quarry? Ah, se eu soubesse eu ia perguntar, idiota. Conta a história da bruxa de Hackett's Quarry. Eu acho que ela não quer saber sobre a bruxa de Hackett's Quarry. Não dá pra parar de falar de bruxa de Hackett's Quarry? Pode falar da bruxa de Hackett's Quarry. É uma lenda de acampamento pra crianças. É tipo... Dizem que uma velha morreu num incêndio há alguns anos atrás. Agora ela assombra a floresta, procurando o bebê que perdeu. Putz. Tem uns relatos de sussurros e outras paradas e de uma figura que fica flutuando por aí. Típica história de fantasma. Eu conheço alguém que viveu. Dizem que se ela te pegar, ela vai te transformar no filho dela. Ou te matar. Ah, não sei. Não tá muito claro, mas é isso. A bruxa de Hackett's Quarry. Isso é mentira. É, tá aqui no podcast, cara. Isso é legal, mano. Defensivo. Melhor que o seu. Você devia ter visto as crianças. Solidário. Mas é sério. Vocês deviam ter visto a primeira vez que ele contou a história pras crianças. Elas se cagaram inteiras. Ah, para. Não. Não é pra tanto, né? Eles são monitores, né? De acampamento. Essa parada é séria. Para. Não viaja. Como nós estamos, Hackett turma? Nós estamos quase prontos, Sr. H. Entrem logo. Sentem essas bondas no carro. Foi mal, Sr. H. Tivemos que recuperar as malas. Cala um pouco. Que alguém não ficasse tanto tempo tentando impressionar as meninas com essas histórias de fantasmas? Você que perguntou. Histórias de fantasmas? A bruxa de Hackett's Quarry. Bobô. Você ainda está com a chave da van, Sr. H? Rapaz, essa frase em jogo, em filme de terror. Pode me dar uma ajudinha, Ryan? Ah, ok. Aí, Sr. H. O que foi, DJ Dylan? Você acha que dá pra conseguir um carregador? Eu quero ouvir umas músicas no caminho. Não dá, não. Hum... Tá. Tá, tá, beleza. Sem problema. Bom, garoto... Criar caso pra quê, né? Ah, de boa. Te empresto um dos fones. Aí, viu? Conseguimos. Jogo de escolha, mano. Sempre tem aqueles... Gente, até hoje. Até hoje. Nos jogos de escolha que eu trouxe. Eu queria mesmo conversar com você, é... Ah, ô, ô. Não vai me demitir, né? Ah, não, não, não. Eu só queria, é... Falar com você sobre o lance da... Espera só um instantinho. Eu preciso atender essa ligação. Ah, tá. Ok. Ah, foi mal. Ah, tá. Alô. Escutar o podcast e ouvir pela porta, mano. Acho que eu vou dar uma ouvidinha de leve, mano. Salve. De leve, de leve, de leve. Isso é outra qualidade. Criança com criança. Eu não posso forçar a barra. Elas já estão de saída, ouviu? Elas vão ficar perto demais. E não queremos que... Sossega esse facho, tá legal? Vai ficar tudo bem por aqui. Bob e eu estamos prontos. Se ele aparecer aqui, a gente pega. Isso é uma perda de tempo. Você sabe, eu sei. Não, eu devia ter? Não soube de nada. Ele deve estar por aí. E falando nisso, quanto mais você me manter nessa porra de telefone, mais eu vou demorar pra me livrar das porras dessas crianças. Que isso? Ô, louco. Pode deixar. Adios. Vai, vai, vai. Fazer, fazer, fazer. Sai da porta, sai da porta, sai da porta. Sai da porta, seu burro. Mano, você é jumento. É burro. Eu só tava esperando. Tipo, ouvi. Mas não ouvi sobre o que você tava lá. Ah, não. Foi burro. Beleza, campeão. Vem. Pode entrar. Foi mal. Eu te dei um gelo. Precisa de ajuda pra procurar chaves? Não. No fim do verão, confusão. Enfim, você tava falando de... Ah, era sobre aquele lance da faculdade de animação. O que você acha que eu devia fazer? Tá. Tipo, eu não sei se eu devia deixar a minha irmã com os meus avós, já que eu ia ter que morar no campus. A minha mãe não tá por aqui, então eu não queria deixar a Sarah sozinha. A nossa família já é pequena demais. Pô, família é importante, Ryan. Sim. Droga. Nossa, ele tá me ignorando, na verdade. Tá tudo bem aí, meu parça? Vem cá, tá tudo bem? Tem um encontro hoje à noite? Ah, cara. Bem que eu queria. Será que ele manja de alguma coisa? Então, é... Por que é que você me chamou aqui? Você é um dos melhores monitores, Ryan. Sabia disso? Dos meus favoritos. Mas... Você sabe quantos pais me ligam e eu recebo cartas e cartas falando de crianças que voltam assustadas? Ah... Eu... Eu não sabia disso. Acredite se quiser, mas crianças assustadas em um acampamento são ruins para os negócios. Então, é melhor... Pegar leve nessas histórias. Ah... Só umas historinhas, pô. Foi só uma brincadeira. Não, foi só uma brincadeira, pô. Era uma história que uma criança esquisita me contou mês passado. Ei, ninguém aqui é esquisito. Em Hackett's Quarry, todo mundo é legal do seu jeito. Vocês monitores é que são adultos responsáveis. Deixem as crianças felizes e seguras. Então, já chega. É. Claro. Tá bom. Vamos sim. Tá bom. Tranquilo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, irmão? Hum... Ele manja alguma coisa, hein? Ele manja alguma coisa. É igual o policial lá, mano. Perguntar. Por quê? Estranho, hein? Espera só um minuto. Ele manja. Pelo amor de Deus, cadê as chaves? Pode dar tchau pro Caleb e pra Caleb por mim? Eles foram embora e eu nem vi. Você vai ver eles no ano que vem. O Caleb trabalha no ferro velho quando não tá aqui. E a Caleb... Caleb, Caleb. Caleb, Caleb. Estou sabendo o que ela quer fazer. Tem a vida inteira pela frente ainda. Os dois vêm e vão o tempo todo. É sério. Adolescente. Sabe como é. Até que mamãozinha seria bem-vinda, já que nem todo mundo veio. Ah, vocês dois conseguiram segurar as pontas. Vou dizer pra eles que você sentiu saudades. Abri a van, pôs as chaves no bolso. Vim pro escritório. Aê, garoto! Vem onde eu deixei. Parabéns, mano. Ó, corredinha. Do Snake, do Metal Gear. Metal Gear Solid 1 de Play 1, que o Snake corria assim meio agachadinho, como se tivesse uma lordose, uma scoliosis, sei lá. Manda o pessoal ficar pronto. Agora é sério. Tá bom, tá anoitecendo, né? Bela Bermuda K aqui, mano. Show de bola. Peraí, porque você pegou o celular antes de todo mundo. Eu meio que nunca entreguei. Você devia ter desligado ele antes de me entregar, Aguila. São as regras, novato. Eu tento não ficar no passado, cara. Por enquanto não quero que eu venha morrer ainda, mas... Porque agora todo mundo vai ficar na minivan e seguir com a própria vida. Anda aí, vamos logo. Qual é o problema? Ah, cara, eu não sei. Acho que deve ter alguma coisa errada com o motor, Sr. H. É, dá pra ver. Ah, ele tinha tirado a parada. É verdade, mano. Tinha esquecido. Tá quebrado. Beleza, deixa eu ver. Qual é, cara? Eu tô te falando, o motor tá zoado. Vai que você errou alguma coisa. Vai que você errou alguma coisa. Que isso, porra? Tá bom. Parem, vocês dois. Merda. Sai, sai. Tudo bem, cara, relaxa. Sério, relaxa, cara. Droga! Eu não mandei vocês conferirem tudo. Conferimos. Devia estar funcionando. É, mas... Devia não significa que está, não é? Hum? Droga! É que no último episódio, ele tirou uma peça pra ele tentar ficar mais uma noite com a garota aí, entendeu? Não, isso não é problema, não. A gente só precisa passar mais uma noite aqui. Não! Não! Fica quieto! Tô pensando. Que isso? Ok. Merda. Tem razão. Você tem razão. O que? É melhor assim. Peguei. É, com certeza ele manja de alguma coisa. Não deixe ninguém sair do chalé hoje à noite. Tranque as portas. Ninguém entra. Ninguém sai. Ninguém, entendeu? Ok. Difícil controlar esses caras, hein? Eu volto amanhã cedinho. Eu coloco vocês na estrada. Mas você precisa deixar o pessoal aqui dentro. Promete pra mim que vai fazer isso? Sim. É, na verdade, assim, é difícil controlar essa galera. Mas eu vou tentar dizer que sim. Agora, por que que não bota o pessoal neste carro? E, pelo amor de Deus, não faz barulho! E leva. Tipo, pode não levar a mala, todas as malas, mas dá pra carregar todo mundo aí. Quando eu era criança, iam 15 dentro de um fústica pra praia. O meu tio? Como é que não cabe essa quantidade de... Então... O que ele queria? Ele... Disse pra gente ficar lá dentro e não sair até de manhã. E não fazer barulho. Você... Tá brincando? É... Você tá brincando? O que a gente vai fazer? Aí. A gente devia entrar, como ele disse. A gente podia entrar. Ficar até de manhã. Sim. Ou... Ou... A gente podia fazer outra coisa. Tem gente que sempre... Quer... Que você burlar as paradas, né, velho? Não, não. Não, não, não. Não. A gente devia fazer o que o Chris mandou fazer. É claro. Quem liga pro que o Chris disse, ele não manda mais na gente. Uh... Como eu sou independente, ó. F-E-S-T... Alguém discorda? As estrelas se alingaram pra gente, não foi? Ok, ok, ok. Uma última fogueira pra entrar pra história. Pode ser a última mesmo, hein? Ah, cara. Pode crer, eu topo. Nick, você também. É, vamo lá. O Dylan topa, óbvio. Meu mano. Caitlyn? Você é pra felicidade geral? Tá, beleza. Emma? O que acha? Hum... É, eu topo. O senhor Hackett insistiu bastante pra gente ficar no chalé. Ele só tava tentando assustar a gente, sabe? Tipo quando... O Ryan conta aquelas histórias de fantasmas. Por que ele ia querer nos assustar? Ele parecia assustado. Acho que ele não tava tentando assustar a gente, Jacob. Parecia que ele tava com medo de alguma coisa. Ai, meu Deus. O Chris parecia... Tá falando bem sério, gente. Diz que você topa, cara. Vamo lá. Última noite. Cara, ele nem vai saber. Eu prometi... Não, 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 não. Mano, mano. Tá de boa. Beleza, a gente sacou. Tipo... Você não quer decepcionar o papai. Defensivo. Alguém tem que se importar. Cara, alguém tem que se importar. Então, nem todo mundo é irresponsável. Isso mesmo. Não tô nem aí pra vocês. Vou fazer o que o Chris mandou. Ryan, qual é, cara? Pera aí. Beleza, beleza. Vamo lá, rec, turma. Hora de organizar a festa. Bora lá. Vamo do começo. Nick e Abby, vocês podem pegar a lenha. A Emma e eu, vamo atrás das gororobas. Ih, rapaz. E você, Dylan... Música. Não sei. Tenta carregar os celulares. Vem lá. Beleza, vamo lá, pessoal. É, ainda bem que não prosseguiu. Porque a última deu o copyright, tá, gente? Eu tive que reeditar o vídeo. Renderizar de novo o vídeo. E upar de novo o vídeo. Porque aquela música que teve lá, que eu troquei, inclusive. Deu o copyright e atrasou quase que duas horas a postagem. Tem um cara mirando uma sniper? Ô, louco. É um senhorzinho brabo, mané. Que isso? Caraca, o maluco, velho. Ah, não. Música, mané. Velho, o jogo tem um modo aqui que você tira a música de copyright, mas não adianta. Quer ver? Ó, áudio. Ataque, ó. Modo streamer. Ligado. Que substitui as músicas licenciadas por alternativas sem direitos autorais. Aí você bota... Tem música com direito autoral. Que saco, mano. Mano, esse cara, ele tá embebido em sangue? Sim. E o velho também vai embeber o rosto em sangue. Ih, rapaz. Esse maluco aí não tá de brincadeira não, hein? Caçada. O quê? É... Estação de caçada. Estação de caça, no caso, né? Tipo assim, está aberta a estação de caça. Será que é, tipo, um dia específico? Hoje, a partir de hoje, começa a dar a cagada. Deve ser isso, né? Eu imaginei que você voltaria para mim. Vejamos o que encontrou. De mãos vazias. Ô, senhora, eu procurei pra caramba. Você tem que olhar ao redor. Encontre minhas cartas e eu vou te ajudar. De onde eu venho, nós nos ajudamos. Senhora, eu procurei. Eu procurei, senhora. Eu procurei. Eu fui até por lá do escuro do tio. É melhor você ir. Ainda é cedo. A lua está brilhando. Mas não há tempo a perder. Não para aqueles que têm uma história a contar. Cuide-se. Preste muita atenção. E procure as minhas cartas. Eu estou procurando. Eu prometo pra senhora. Estão me esforçando. Mas não está tendo, não, senhora. Mas vou procurar. Pode deixar. Bom, a treta começa agora, né? Capítulo 2. Verdade ou Desafio? E aqui estamos, presos. Na vida selvagem, com nada além da nossa inteligência, pra nos guiar. A humanidade vai triunfar? Ou será que vamos sucumbir à fome e comer a carne? A carne dos mortos, como naquele filme de acidente de avião. Na entrada, é filé ao tícob. Suculento e robusto, esse pedaço de mau caminho pode ter um retrogosto desagradável, mas dizem que com o tempo, você aprende a gostar. Porra. Droga. Uau. Parece que está tentando enfiar um pacote de salsicha numa agulha. Caramba. Já estou acabando, tá? Que inferno. Só pra constar, suas analogias são bem ofensivas. Não é ela que ele está tentando conquistar? Chutar a porta? Chutar a porta? Não. Porque aqui você pode não fazer também, velho. Aí, agora vai e vou olhar. Seu grampo, madame. Pode ficar com ele. Nada mal, não acha? Hum? Bem-humorada. Sarcástica. Bem-humorada. Gosta de homens bons com as mãos. Ué, dizem que sou o senhor dedos mágicos. Não dizem não. Diminuindo as chances. É meu cervejadar. Me ajuda a encontrar a cerveja. Como eu só percebi agora o quanto você é bocó. O quê? Mas... Esse é meu cervejadar. Acho que eu vou pra esse lado. Uau, as crianças fizeram uma limpa por aqui. O senhor H ama umas tranqueiras. Ih, cofre. Senha. Hum. Acho que tá trancado. Sei lá o que eu esperava. Acho um piano que ele abre. Ah, é isso aí. Ah, que sorte. Saca só meus melões. Hum? Aqui. São melancias. Você faz um buraco. Uhum. Aí é colocar a vodka. E é hora da festa. A vodka na melancia? Não. Tem coisa melhor pra fazer com o buraco na melancia? Ou... Bom. Tem outra coisa. Tá bom. Eu vou deixar vocês dois sozinhos e procurar mais coisas pra festa. Os caras têm idade pra ir pra universidade. Parece que eles têm 12 anos de idade, mano. A mentalidade, né? Bom, vamos dar uma olhada pra cá pra ver se a gente encontra alguma coisa bacana. Se a gente encontra uma carta da senhora, né? Porque ela tá só comendo a gente no esporro. E o que eu tava falando antes é assim, mano. Todo jogo de escolha... Eu lembro até hoje do Detroit. Tem comentário. Os caras falam assim... Você tinha que ter escolhido o que eu pensei em escolher naquela parte ali, Max. Por que você não escolher o que eu queria que você escolhesse, Max? Véi, não tem como eu escolher o que você quer que você escolha, entendeu? Eu tenho que escolher o que eu acho na hora, véi. Não tem como, mano. Às vezes eu faço escolha boa, às vezes sai ruim, mas... Não tem como escolher. Raroscarum. Ah, é a senhora, mané. Ai, achei. Não presta essa, não? Olha lá. Não, é o panfleto. É o mesmo panfleto que... Eu queria saber qual que é a cronologia daquela cena do policial no início, saca? Tipo, se ela é antes disso aqui, depois... Ou se apareceu, eu não pesquei. Eu não vi qual é que é. Vamos lá. Vamos dar um rolê por aqui. Os itens, eles costumam aparecer assim, ó. Então, não tem muito segredo, né? Ah, eu compraria, pô. Maneirinha. Qual foi? Ih, é o véi, mano. Ah, não. É, pode ser o véi ou pode ser o grandão lá, mano. Nossa, o baú me lembra muito o Resident Evil, véi. Bom, vamos pra cá. Deixa eu dar um abisói aqui dentro. Ah, aqui é o outro lado daquela porta, né? Boa. Pá, parece meio imbecil. Eu ter feito isso, mas vai que isso aqui vira uma rota de fuga? Ou vai que isso aqui vira porta de entrada pra um bicho demoníaco? Pode ser também. Bom, vamos lá. Vamos continuar pra cá, ó. Zero cartas. Cadê eu já mexer? Vou continuar pra cá. Aqui tem uma paradinha. Pista. Vamos ver qual que é a pista. Plantas de reparo estruturais na coluna da chaminé do chalé. A julgar pelas anotações rabiscadas, Chris Rackett não deve ter dinheiro para começar essas reformas. Então tem problemas estruturais na lareira. Bom saber. Eu vou esquecer tudo no momento no qual eu mais precisaria da informação, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui nesse canto. Aqui é o mesmo acesso ali pelo outro lado. E aqui tem uma porta. Ah, e se você tivesse o grampo, mano, chamar o Jacob? Ah, vou chamar ele, vai. Vem dar uma olhadinha. Mas é bobão, hein? Será que vai ter um QT aí? Feito. Ah, não. Uau. Cacete, a mina de ouro. Ah, caramba. Olha essa porra. Agora entendi por que fica trancado. Você acha que ele vai ficar puto com a gente? O quê? Não. Vai. Olha, foi ele que largou a gente aqui. São... Direitos humanos. Tipo isso. Claro. Tá. Tá. Vamos dar uma olhada no que tem por aqui. Segura aí, senão a porta vai trancar. Deixa eu olhar que eu quero cartas. Quero ver o que a senhora vai me revelar. Bom, vamos lá. Aqui temos... Opa! Ah, foda. O que? O que foi? Uma arma. Da hora. E um código. Pro cofre, pro cofre, pro cofre, mano. É 7739. Vou anotar, provavelmente não vai precisar. Porque esses jogos assim, eles fazem de cabeça. 7739. Mas na dúvida, tamo aí. Tá. Terminei. Alguém já te ensinou a nunca aportar uma arma pra alguém? De forma alguma? A não ser que seja pra se defender? Vamos lá. Nada. Tem um freezer aqui diferenciado, mas também não tem interação nenhuma. É, tem mais nada, gente. Zero cartas. Aqui foi o que eu mexi? Ah, não. Aqui é outra coisa. Jacob, vem ver isso. Que? Se eu sair daqui, a porta vai trancar. Parecem materiais de acampamento. Ah, tá. Tem... Tem algumas barracas perto da fogueira. Então, vamos lá. Ih, tá arranhado, ó. Viu? Deixa eu ver aqui, ó. Malas de viagem rasgadas e marcadas com sangue seco. Por que você fez isso? Tá. Ops. Bati no mic. Mouse aí, gente. Caraca, agora que eu vi que o colar dela é uma... É uma corrente com cadeado. Beleza, peguei aqui. Armas nesses jogos, cara, geralmente é complicado o uso. Porque, assim, o que esse jogo quer? Ele quer que você se ferre, mano. Ele vai causar inúmeras possibilidades pra você matar os personagens, né? Então, como a gente já teve experiência com outros jogos, às vezes a arma salva, né? Tipo, vem um bicho, você usa a arma e se defende. Mas, às vezes, é tipo um personagem transformado, tá ligado? Negócio assim. Claro que ela ia usar sozinho o código. Munição. O que mais tem aí? Não, só fogos de artifício. Peraí. Fogos de artifício? É, mas acho que a gente não devia... Não, 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 não. Ema. Fogos. Fogos de artifício na floresta. Bom. Ah... É, vou pegar. Imprudente. Fogos de artifício. É isso aí! Olha os fogos! Deixa eu acrescentar uma coisinha. Fogos de artifício. Eu não deveria ter pego isso. Aí, achei umas bolsas meio reviradas lá atrás. Elas estão bem acabadas. E acho que eu vi um pouco de sangue. Ô, peraí. Peraí. Não sai daí. Ai, cara! Pops de pasta de amendoim. Mano, é sério. Pops de pasta de amendoim. O que que são pops? É uma boa pergunta. O que são esses pops? Não. O que? Eu não acredito. Tá bom. Pop, pop, pop amendoim é pop. Pop, pop, pop no lanchinho. Pop. Meu Deus, isso era tipo o melhor lanche de todos. O que é? É tipo uma pipoca? Não, 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 não. Não, não é uma pipoca. É um negócio único, meio que próprio. Um subgênero de todos os lanches. Caramba. Eu não vejo um desses desde que eu era criança. Não sabe o que é isso. Tá, peraí. Tem uma data de validade na embalagem? Não, ainda tá bom. Creta, eles têm tipo uns 20 anos, né? Olha, não existia data de validade. Você vai amar se experimentar. Não, tá tranquilo, pô. Tá bom. Té, cara. Tô gostoso. Ai, meu Deus. Beleza. Bom, eu vi um carrinho de mão lá na frente. Vamos botar o que a gente pegou lá no cofrinho. Peraí, o que disse? Cofrinho? Ah, é tipo tesouro ou bunda. Não, antes disso. Carrinho de mão? Ah, é. Ah, tá bom. Ah, é tipo um carrinho pra empurrar com a mão. Ah, não sabe o que é um carrinho de mão? Ah, entendi. Caramba. Tá bom, né? Cada um não é só a bolha, mano. Primeiro as damas. Valeu? Pra que lado? Cara, imagina o pessoal lá fora olhar ali que saindo com uma caixa. Ela com uma escopeta. Inusitado, né? Ah, é porque os fogos é o seguinte. Eu pensei. Pô, tá numa floresta. Fogos pode ser perigoso botar fogo em alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que pode servir pra se defender. Vários filmes aí e outras coisas da literatura usaram fogos como defesa. É só um escritório. Aqui é onde a magia acontece. Ok. Vamos ser rápidos, tá? Claro. Só um segundo. Eu vou colocar isso aqui. E... Carregando. Podcasts? Esse cara tem uma cara de semi-chato, né? Esse maluco aí, ó. Posso estar enganado. Qual o podcast que você tá ouvindo agora? Anais bizarros da história. Tem fantasmas e coisas assim? É tipo... É tipo... O estranho e o espetacular desenterrar mistérios e... Discutir se... São... Verdadeiros. Ah não, bizarro. Sacou? Ah não. Sim, saquei. Que inteligência infinita, hein? É. Realmente. A gente não devia ver o que o Sr. H guarda em seu covil do pecado? Ah... Sei lá, cara. Eu não sei se eu quero mexer nas coisas dele. Tá bom. Bom, eu não... Peraí, quer dizer... Quais os segredos obscuros que um dono de um acampamento de verão cheio de criancinhas impressionáveis teria? O Sr. H não teria. Ele é legal. Comigo ele é legal. Bom. Vamos lá. A gente tá... Mudando de personagem a personagem. Eu vou mexer aqui primeiro, porque ele parece uma porta. Talvez ele entre na porta e não volte. Então eu vou dar uma olhada primeiro porque isso aqui... Tá, tem várias armas espalhadas aí. Esquece. Ah, e se a gente precisar? E se os ursos quiserem participar da festa? Vou falar sério. Se a gente precisar... Cara, e se a gente tiver na nossa festinha hoje na floresta e acabar entrando num... Tipo de jogo perigoso? Quando pessoas caçam outras pessoas? É? É, cara. Imagina, o acampamento acabou e a temporada de caça tá só começando. Verdade. Verdade. Tá, mas e se... Caraca. Beleza. Que... Se... Ah, então eu acho que a gente ia ter que se proteger, né? Exatamente. Por isso, precisamos da arma. Por segurança. Não vai rolar não, cara. E por diversão? Não? Tá bom. É? Não, beleza. Bom, já sabemos onde tem uma arma. Se precisar... É. Você que sabe. No escritório do carinha lá. Cujo nome eu já esqueci. Eu falei que sou péssimo com nome. Gente, não me julguem. Vamos dar uma olhada aqui. Ih, tem um alçap... Ih, tem um alçapão bizarro aqui, mano. Olha só, que isso. Ouviu isso? Tipo de coisa que eu queria ter em casa. Isso aí é um alçapão? Acho que vai dar no porão. Vamos lá, velho. Sabia que tinha uma masmorra sexual secreta em algum lugar. Tá, tá, tá. O senhor H deve gostar de umas paradas bizarras. Ah, duvido, hein. Não teve aqueles dois monitores que nunca apareceram? Uhum. Por quê? Masmorra... Sexual secreta. Mas como assim, tipo... Sumiram em ninguém? É, eu acho que é bom abrir realmente pra pelo menos saber o que é, né? Beleza, isso aqui é um fosso de escuridão sem fim. Para de drama. Desce aí, dá uma olhada. Dá pra você passar por aqui. Você abriu, desce você. Bom, descer. Fechar o alçapão. Olha, eu tô bem curioso pra saber o que tem lá embaixo, né? Porém, entretanto... A gente sabe que... Lá embaixo parece que tem alguma coisa, né? De acordo com o lance lá do policial. Ah, eu vou fechar. É, pensando bem, acho que prefiro não saber dos gostos do Sr. H. Eu gosto do mistério. Claro. É, na verdade eu até queria, mas... Eu tô tentando preservar a vida da galera, né? Vocês ficaram curiosos pra saber o que tem lá dentro, né? Também fiquei. A gente deve ter outra oportunidade de entrar. Ring, ding, ding. Ah, foi mal. Eu vou ter que atender aqui. Alô, acampamento de verão de Hackett's Quarry. O que não te mata vai te fortalecer. O que posso fazer por você nesse dia tão especial? Essa é a sua imitação do Sr. H? É, sim. Aham. É. É, você tem toda a razão. Ele tem que ser mais legal com o Dylan. E, ah... O que que foi? Você quer que ele dê o número de telefone dele pro Dylan? Não, isso é bem direto, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Discreto. Caraca, teste de gaveta, mano. Futriqueiro. E a privacidade, mano. É. Laura Kearney e Max Bruner. Aí, ó. Aí, 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 aí. Os dois aí, ó. Ah, são os monitores que nunca apareceram. Ah, eles nunca chegaram. É, aí, é por causa desses idiotas que tivemos que trabalhar dobrado nesse verão. Nunca chegaram. Ah, mano. Agora eu entendi. Tipo, eles tentaram chegar, né? Daquele... Porque eu não tinha ligado que eles eram os monitores, de fato. Aí, ó. A lista com os nomes informando as pessoas. Laura Kearney e Max Bruner. Tá. A gente sabe o que aconteceu com eles. Pelo menos quem assistiu o primeiro episódio sabe. Caraca. Pode crer, mano. Bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Zero cartas por enquanto. Tem mais uma paradinha aqui. Carregar mais rápido? Posso tentar fazer uma torcida. Vai lá, vocês conseguem. Não tá funcionando. Vamos ter que esperar. Beleza. Bom, agora creio eu que seja na... Deixa eu ver se ainda dá para mexer no alçapão ali, que eu também fiquei curioso, mano. Eu sei que é uma péssima ideia, mas... Ah, não. Ele mexeu na gaveta de novo? Na mesma gaveta? Na mesma gaveta? Na mesma gaveta? Na mesma gaveta? Não, vc. Queria vir aqui. Queria vir aqui. Queria vir aqui. Tá, achei que era Queria mexer de novo na Na um sapão ali, mas beleza Você já viu que se você duplicar a ação aqui Demora, hein Tem que cuidar pra não clicar na mesma coisa duas vezes Tô Caraca, QTE até pra pegar a chave Na real já é o segundo QTE de chave, né Cinza, bege Ó, marrom Ih, caraca, mané Ô, louco Não, aí é segredo, aí tem que ter uma coisa Não, aí Aí tá esquisito Porra, que merda é essa? Os monitores, é o acampamento Aí tá estranho O senhor H vigia a gente? Não, não Acho, não, não pode ser Isso é só São imagens das trilhas na floresta ao redor do acampamento Claro A maioria das câmeras não tá apontando pro acampamento Não é como se ele espionasse as crianças A não ser que elas fossem pra floresta São só câmeras pra ver a trilha E o que elas fazem? As pessoas usam pra filmar coisas estranhas Ah, é? Tipo o quê? Tipo, avistamentos de pé grande, sei lá Não sabia que o senhor H gostava disso Caralho, talvez ele goste do podcast que você escuta Um passatempo secreto, sei lá Estranho Bem estranho É, o que que dá mais pra fazer aqui? É, acho que deve ser bem solitário aqui no acampamento Quando não tem ninguém É Tá bom, mas por que se dar ao trabalho de esconder esse lugar Em uma porta secreta em um armário? Ah, quer dizer Não é exatamente um segredo Ela só fica escondida Atrás Não, é bem um segredo, irmão Desculpa aí É Muito Muito É um covil secreto De fato É um negócio estranho Pelo menos as câmeras realmente Parece que não estão apontando Pra Pro acampamento Pra espionar as crianças Os monitores Parece que tá pra fora O que é estranho também, né? A não ser que ele fosse um observador de animais Ah, dá pra eu dar uma olhada geral É, mais ou menos Eu só posso olhar até aqui E até aqui O que foi isso? O que que foi? O que que foi? O que foi? Eu nem vi, mano Ainda bem que ele viu Não deve ser nada Ah, não Imagina Tá Passou um negócio ali Com certeza Área de escavação Mas tem que ter alguma coisa além disso aqui, não? Tá Aqui eu já mexi Aqui não tem nada Área de escavação Pá Pra lá ele não vai Cara, parece que é só isso Por isso que eu fico intrigado, tá ligado? Não parece que era pra ser só isso Mas só tem essas duas interações É só isso mesmo Carregou um pouco o celular Beleza Mas eu acho que ainda tem um caminho pra cá, né? Vamos dar uma olhada aqui Lembrei do The Last Bom, vamos lá Nada aqui Ah, não é possível isso que eu falo, mano Pô Não tem nada, cara Sério É o mesmo Você é apertando tudo Não tem nada Tem nada, tio Isso aqui é o que? Um espelho? Ah, não Banheiro Ibuprofeno Tá Fui nos dois cômodos Vazei Celulazão Iba Continuar explorando Ir à festa Bora, né? Parece que já exploramos bem Eu acho que se a gente fosse lá pra baixo A gente poderia colocar ele bem em risco, velho Porque O Max Max eu não vou esquecer o nome, né? Acho que por motivos óbvios Mas Ele e a outra lá Eles morreram lá embaixo, né? Aliás Ele Foi atacado lá embaixo Então Seria bem mais fácil fazer isso com a serra do Sr. H Aqui é um lugar bem bonito quando não tem crianças É, elas podem ser meio chatinhas, né? É Elas sempre prestam atenção nas suas aulas de pintura Já viu minhas aulas? Só de relance Acabando de artes É tipo super longe Ah, eu sei É que tem um atalho que eu pego que passa por lá Tá interessado Pra que lado nós vamos? Por que não escolhe? Putz, olha Eu te falo um negócio, hein? Clareira sombreada Estrada rochosa Se ela é uma clareira Por que que ela é sombreada? Ah, eu vou para a clareira sombreada Vamos por aqui Ah, seu mula burro Ai meu Deus, você tá bem? Vou ficar Vem cá, eu te ajudo Ah, música não Velho, um rau cacete, mano Eu vou ter que tirar esse som, mano Caraca, mano Falou que o bagulho era sem Bagulho sem música aqui Bagulho pá e tá com música Deixa baixinho Vai, vamos lá Bonito lugar, hein? Eu acho muito massa esse efeito Que eles têm usado nos jogos agora De ter esse halo de luz Ao redor do cabelo, né? Esse contorno Eu acho muito da hora Era um efeito Eu sei uma piada de artistas É, bem ruim Ah, é? Conte Quer que eu conte? Claro Sim Tá bom Vamos lá Porque o artista mais rápido do mundo Não consegue uma namorada Hum, por quê? Porque sempre termina com uma pintada só Ela é idiota Foi mal O Jacob me contou Foi péssimo Foi péssimo Não era pra ser pintor? Porque quem pinta é pintor? É, foi mal Mas eu não sei Algum campista deve ter contado pro Jacob Isso faz muito sentido Eles têm a mente muito poluída Caramba Foi só um pássaro Só um pássaro Oh, hum Me desculpa Eu ando meio Ando meio assustada Hum Relaxa Fica de boa Ei, não se preocupa É só a floresta que tá te deixando assim Eu sempre acampava com meu pai aqui E a gente ouviu umas coisas estranhas Mas A gente notou que Era a natureza seguindo seu rumo Peraí, você disse Rumo? Não, é só A natureza te enganando de novo Eu nunca acampei É legal quando você se abre pra experiência Então eu tenho que ter mente aberta pra acampar? Não, eu só quis dizer que tem que ignorar muitas coisas O mínimo de conforto Você tem só que experimentar Eu posso te levar algum dia Se quiser Talvez Vamos primeiro sobreviver essa noite É, eu acho uma boa, hein Eu acho uma boa, hein Tá, eu vou reativar a música aqui de novo Esse negócio também, gente É um saco Eu sei, mano Mas aí às vezes o cara fala assim Olha, Max Mas fulano botou a música Véi, às vezes com fulano não caiu o copyright Às vezes comigo caiu Às vezes comigo não cai Às vezes com o cara cai Acontece também Mas a culpa não é nossa não, gente E nem do YouTube em si É da indústria da música Que é a indústria da música que Ela quer ganhar cada centavinho Que ela possa extrair Bonito o lugar que eu escolhi, hein Bonito o lugar que eu escolhi, ó Clareira assombreada Esse barulho de lápis é tão bom, né Não quando eu estudava Que me dava uma certa preguiça Sincero Bem humorado Me desenha Vou ser sincero Nossa, Abby Você é muito boa Não, não Isso não é nada Não, é verdade Não tô dizendo só pra... É só um rascunho Mas se eu conseguir desenhar um pouco agora Mais tarde eu vou lembrar melhor Que legal que você tem esse talento Acho que sim É que nem todo mundo sabe do que é capaz, entende? Você é capaz de fazer muito, Nick Sim, é claro Eu só... Não sei o que ainda Você vai descobrir Talvez não Porque falar me desenha Você bota a pessoa numa situação complicada, entendeu? De repente a pessoa não gosta de desenhar Retrato Rosto Aí a pessoa fica É porco, é porco, é porco Não pega, não pega, não pega Não, mané É bisselvagem, velho Aí vem a mãe com duas toneladas ali atrás Salvar, Abby Salvar? Por que que eu não salvarei? Corre, Abby Corre Vai rodando Calma, porco Dicas de segurança número 6 Não respire Você está em perigo Uma criatura de origem desconhecida está caçando você Não respire Você tem que parar de respirar Enganando a fera para que ela ache que você é só um cadáver Não tem graça caçar algo que já está morto, não é mesmo? Repare nas mudanças na imagem e no som À medida que a ameaça se aproxima Quando o perigo passar Corra Escolha o momento certo e corra para se salvar Não, molequinha Lembre-se O que respirar ou correr na hora errada Pode fazer você virar a presa da criatura Trazendo consequências terríveis Tá, vamos ver qual é que é essa mecânica aí Bagulho novo Vamos ver como é que é essa mecânica O que é segurar? Só de quando for seguro Não gostaria dessa mecânica não, mano É muito confusa Muito confusa Muito confusa Não gostei Não gostei dessa mecânica Animado Pedante Na verdade é um javaria Calma, cara, de boa Agora ela tem uma história Para contar para o marido porco Como sabe que era uma mamãe porco? É, eu consegui dar uma olhada Credo Putz Acho que ela estava afim de mim Você conseguiu uma namorada Ela não era nada fofa Ah, música de novo não, pelo amor de Deus, jogo Porra, vai pegar todos os copyrights do mundo Os caras vão, porra, nos comentários Ficar me buzinando com o jogo Poxa, meu irmão Aê, foi A mochilinha dela Pequenininha, mané Aí os caras falam assim Então, Max, eu tenho a mochila É uma sidebag Pior que não é sidebag não É mochila mesmo Aê, bora Temos uma boa história para contar Ah, shit Por enquanto A parte Realmente tensa Ainda não chegou, né Eles estão construindo A história de cada personagem Construindo a ideia geral Da situação Né, do porquê que eles estão ali O que que tá rolando E eu gosto muito Quando o jogo, ele Finalmente tá com meu telefone de volta Mas é inútil Te apresenta as paradas Bom, eu posso fazer o que? Tirar foto Deixa eu ver Deixa eu ver um ângulo bacana Aqui temos o porro do sol Vou tirar disso aqui Porque isso aqui, assim Apesar de ser mais feio Pode ser que seja algo Necessário para o futuro Aí, Caitlyn Adivinha Caitlyn O senhor H É um voyeur tarado Ele tem câmeras escondidas E uma sala secreta Não, não é isso Como é que o cara conta? Conta um pouco O que? Ele tem olhos em todo lugar Tá sempre nos vigiando Sai dessa São só algumas câmeras De trilha Vigilância da floresta Esse tipo de coisa Ah Você não acha isso estranho? Ele tem que observar o perímetro Proteger crianças Deve querer ficar de olho nos animais Vocês tem zero imaginação E aí? O que que tá rolando? Tá tudo pronto? Ahn Luz estranha na casa da árvore Eu não tinha percebido isso Porém, eu vou fingir que percebi Vou comentar isso Eu vi uma luz estranha Na casa da árvore Do outro lado do lago Foi bem assustador Deve ser sua namorada, Ryan A bruxa de Hackett's Quarry Ah, eu falei Pra não falar Bruxa de Hackett's Quarry de novo Qual o problema Com a bruxa de Hackett's Quarry? Acabou? Acabei de perceber Que talvez a gente Nunca mais se veja Depois de hoje Você não percebeu isso Só agora Tô tentando criar um clima Que clima? O clima A vibe, sacou? Falando em criar clima Eu tenho um trabalho a fazer Tá? Porque playlists Não se criam sozinhas Na real se criam sim Mas Tá bom, Ryan Hora da lenhada Eita Olha a boca Ah Eu sei o que eu falei Ah, Benique Bem na hora Tá logo demais Vamos lenhar A piada já foi feita Hum São só os gravetos Ah É o que a gente precisa Já tem uma pilha de troncos aqui A gente teria pegado mais Se não fosse aquele porco Ou javali Mas o Nick foi corajoso E se sacrificou pelo grupo Ah Vocês estão bem? Ou javali? Ah, vou perguntar Vou perguntar Meu Deus Não pode ser O javali de Ricketts Corey Quê? Você não odiava essa frase? Tudo em nome de uma boa piada Você é tão corajosa Eu quero deixar vocês bem pequenininhos Botar num potinho e tirar Quando eu precisar me animar Ok Olha lá Quem arrumou os foguetes Aí, garoto Pior que tem um problema, gente Eu lembrei que o cara falou Pra gente não fazer barulho Pera, pera, pera Onde vocês pegaram essa arma? Cara, relaxa, tá? Nem é de verdade Ah A arma é de verdade Mas é só pra usar contra usos A gente achou na sala do depósito Ok, tá? Tudo bem, vou baixar a arma Valeu Não brinca com armas, porra E? E? A gente trouxe uma iguaria exclusiva Escolhida a dedo Que só Ricketts Corey pode oferecer Cê tá zoando Não, não tô, não Pop, pop, pop Amendoim é pop Pop, pop, pop Pop no seu lanchinho Pop Eu nem sabia que ainda dava pra achar esse negócio Ei Muita calma nessa hora, amigão Beleza? Eles já tem dono Cara, você não pode esfregar isso na minha cara E achar que eu não vou querer eles no meu lanchinho Qual é? Ema Me dá arma, por favor Divide pop, mano Você vai me dar um tiro por eles Não, imbecil Tá? Vamos atirar Pra ganhar eles Não, mano Pra quê, velho De jeito nenhum Não Não, faz o seguinte Atira Porque aí A responsabilidade dos fogos não fica sob meus ombros Ahn Severa Não vou deixar vocês ficarem com uma arma Mas ela vai levar embora? Mas vou botar assim pra tentar uma atirada Sem chance Não vou deixar dois babacas com uma arma Ah, qual é? Olha só, o campo de tiro é bem ali Vamos Vai ser divertido Tá, olha só Você e eu A moda antiga O prêmio Pops de pasta de amendoim Pra quem ganhar Divide, mano Cara Então você nem quer eles Tanto assim, né? Tá bom, vamos Aê, garoto Jacob, me dá arma agora Ninguém vai usar arma nenhuma Se você fica bancando idiota Mas você pode ser a juíza Tem que ter alguém parcial Tá A gente tá tentando começar a festa, Jacob Eu sei, mas a festa não vai morrer Se a gente sair numa missão secundária Qual é? Por favor Ah, tá bom Vamos fazer uma competição A moda antiga Atira Que aí sai Minha responsabilidade Mas Se eu vir um de vocês Fazendo merda A gente volta Fica tranquilo Fala Sério Ah, é música? Não, não É música? Não, né? Não Ai, que bom 22 de agosto 22 de agosto É porque você nunca atirou na vida É, não Que você saiba Ah, tá bom Eu acho que saberia se você tivesse Tá bom, meninos Eu vou ter que interromper Por mais que eu ame toda essa masculinidade Quando a gente entrar no campo de tiro Vão fazer o que eu mandar O que eu disser Entenderam? Tá ótimo Eu vou ajeitar alguns alvos E pegar mais munição Não pensem em se mexer Ou pegar nessa arma Até eu voltar Agora uma pergunta Pop, pasta de amendoim Existe? A impressão minha Ela fica um tesão Quando dá uma de mandona Sou sempre um tesão, seu brocha Bom, valeu Tchau Até mais É, então Como foi Ficar sozinha com a Abby na floresta? Evasivo Esperançoso Esperançoso, mano Ah, foi Vai lá perto Ataque foi bom Aê, boa garoto Mas o que foi que rolou? A gente flertou um pouco Ela é Bem inteligente Aham Conta do porco Conta do porco Chegaram nos finalmentes? Cara, sai Mano, eu vou ter que baixar essa merda E deixar baixo de novo Não vai ter como Que saco, né Tem uns caras que me julgam Nos comentários ainda Não, não, não Relaxa, cara Todo mundo fica nervoso Às vezes Mas é melhor você fazer alguma coisa Antes que outro cara faça Prestem atenção Vou mostrar como um homem de verdade Usa uma arma Os dois vão ficar agindo mesmo Como homens das cavernas? Não, acho que ele teve um problema Tá, vai logo Me dá arma Ah, ah Só pega uma arma quando eu vou deixar Tá, vem cá Vamos fazer desse jeito Vão atirar no alvo à esquerda Nick primeiro O Jacob depois Os dedos ficam longe Do gatilho Até a hora de atirar Beleza? Tá, tá Tá Sempre apontando pra frente Tem a dispersão E também o recuo Isso é uma escopeta Não precisa de precisão A lanterna mostra onde tá a sua mira Óbvio Tá Bom Caraca, sensibilidade é um trilhão, meu irmão Arrasou, Nick Um ponto Gente, tamo longe do alvo É melhor chegar mais perto Pra acertar esses merdinhas Não posso estar destruindo uma melancia no Twitter não Agora é sério Os caras vão te cancelar, mano Qual que é a alva da esquerda? Belo, tiro Pra ele não dar o golpe na arma não Mas tudo bem Sorte Sorte nada, mano Aqui, ó Ó Aqui é muito Resident Evil Nossa, sensibilidade é muito grande Dá até medo de usar isso Essa foi boa, Nick Beleza Vê o que consegue Tá legal Acho que é melhor Você olhar pro outro lado, Nick Eu não quero te deixar ainda mais ansioso Sobre o seu desempenho Tá bom, tá bom Cala a boca e atira logo, Jacob Achei que você fosse um atirador profissional Ô, rapaz Ô, ô, ô Não faz isso não, imbecil Que idiota Isso aí, idiota Stormtrooper, imbecil Soberbo Música dos pop Olha lá, música do pop Ô, o que que foi, Jake, hã? Hã? Pop, pop A amendoinha é pop Entendi, entendi Tive que eu soltar essa Bom, achou que tinha acabado? Mas o que? Uou Pop, pop, pop A amendoinha é pop Dê Congratulations Congratulations Isso aí, PC É isso aí, PC Vamos atirar Aí, hora da festinha Uhul Vamos todo mundo morrer Ó, dia 22 de agosto Ryan Fogueira do acampamento Lua cheia como Torando Cadê as constelações? Mostra aí pra ver se estão precisas Olhe para o céu Yeah, baby Bora, 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 bora Era pra tá rolando um puta musicão agora, né? Mas O que é bom também Que assim, na teoria Tá tocando a música bem alta O que isenta A minha burrice De ter soltado os fogos, né, gente? Convenhamos que Já fizeram barulho suficiente Eu já sei Vamos jogar Ah Ah, qual é? Talvez a gente nunca mais se veja A gente tem que fazer alguma coisa inesquecível Tem alguma ideia? Que tal o melhor jogo de Segredos e mentiras Verdade ou desafio? Mais Na versão do Dino Beleza As regras são Alguém pergunta Verdade ou desafio Aí você escolhe E responde Na lata Nada de si E ou mais Verdade ou desafio Normal? Isso Então, tipo Pessoas vão se beijar? Se escolherem desafio Sim Mas só se Todos consentirem É claro Tá, legal É bom não botar nada pra fora Antes da sua vez Mas Tá, quem quer ir primeiro? As regras são minhas Então O que você acha? O que você quer? Ah Ah Verdade Você conseguiu se esquivar dessa, né? Tá bom Aí vai Você Já transou com alguém? Oh Ah Eu E aí, amiga Eu Interromper? Interromper? Como assim Interromper? O que? Interromper o que? Não sei o que eu vou interromper Você já transou com alguém? No acampamento Interromper o que? Não Não Foi mal Tá bom Abre, é sua vez Tá Beleza, então É Tá Meu Deus Tá 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 Ronaldinho Pô Din 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 Chega Acabou o tempo Ryan Verdade é o desafio Puts, mano Verdade, vai Verdade Só um livro aberto Tá 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 bom Tá bom Vamos direto ao ponto Vamos lá Você e o senhor Hackett Começou O que fizeram no escritório? Eu precisava de conselho Então, vou botar um medinho Botar um medinho A gente tava falando Sobre a Bruxa de Hackett's Quarry Você perguntou Não acreditou nisso, né? Ah, eu tento ver as coisas De um certo ponto de vista Sem expectativas Ou julgamento Ó, e se tem uma Velhinha Fantasma Tentando comer pessoas Ah, ó Peraí Agora ela come Gente? Mas É uma ideia Meio engraçada Vai Só Não seja devorado hoje Tipo Isso ia estragar o clima Eu vou tentar Belezinha Eu acho que eu vou escolher Bom, eu e o Jacob Ainda não respondemos Verdade Caramba Ela tá querendo responder mesmo, hein? Katelyn 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 E aí, verdade ou desafio? Eu ia chamar ela Verdade É, isso Vamos ver Vale Maricione Bom Você e o Jacob Se conhecem há muito tempo, né? Desde a infância Infelizmente, sim E pergunta idiota, hein? Gastou sua vez Vocês dois Já Chegaram-nos Finalmente? No primeiro ano Eu obriguei o Jacob A treinar beijo de língua comigo Só que A gente nunca passou disso Porque Ele beija muito mal Foi tipo beijar meu irmão Mas eu te amo Ok Sou eu Emma Desafio Emma Você tem Que beijar Não pergunte nomes Que eu já não sei o nome de ninguém Ou Nick Vai dar um chabu Vai dar um chabu Foi mal Nick Isso claramente não é um desafio A gente Escolha o Nick Vai dar briga Vai dar morte Acho que vai dar morte Antes do bicho chegar, mano O que É, mano É sério? Ih Vai dar morte A morte E a outra? Gente Cadê a doze? Ih Decepcionou Aí Mó vacilão Também, né, mano? Gente Falou que era com sentido O cara podia ter Pô, não, pô Valeu Valeu Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ele é bom Vai dar merda Vai dar merda Vai dar muito ruim Olha lá Já criou Quatro inimizades Em dois segundos Gostou de beijar minha mina, cuzão? Foi só um jogo Ai, eu não sou namorada De ninguém Se isso não fosse na escola, meu irmão Foi só um jogo Jogo porra nenhuma Já tinha maluco no segundo andar Pelo menos na minha época Era assim Não, hoje em dia Não sei Se separou em filme E jogo de terror O que vai acontecer? Problema Pra cada um Que se separou E aí? Alguém quer jogar ludo? O que? Conveniente pra caramba Ih, alá Mano, mas os caras estão ali olhando assim Ninguém percebeu uma silhueta, nada? Foda-se Mano, o jogo tá da hora Tipo assim, joguei pouco Joguei pouco, né? É tipo aquele tipo interativo e tal Mas eu digo assim Olá, de novo Eu estou, como sempre, muito feliz em te ver E então O que mais você encontrou? Então, senhora Eles são testemunhos Você não tem mais nenhuma das minhas cartas Mas voltou mesmo assim Sabe me dizer por quê? Não posso te ajudar sem as cartas Quero que as encontre Quero elas de volta pra mim Eu sei, senhora Por favor, colega O pessoal tá de prova Eu procurei muito Tudo Isso é tudo que tenho a dizer por enquanto Segredos continuam enterrados E a noite fica cada vez mais escura Nos veremos depois, eu garanto Tá bom Mas cuidado Onde há lobos Sempre há corvos Não necessariamente Porque tem alguns lobos e corvos Que são endêmicos De algumas áreas Então a senhora está De certa forma Mentindo Mas tudo bem A gente aceita Assim Capítulo 3 Problemas no paraíso Agora o bicho pega Separou Agora o bicho pega Jogou idiota Eles acham que a gente é criança Eu não devia nem ligar Se beijem Vai Idiota Que coisa idiota Ótimo Onde é que eu tô? Boa pergunta Bom galera Eu acho que a gente tá aí Com um tempo bacana de vídeo Os outros episódios Mais uma vez Ainda é uma quase série Eu só vou falar que é uma série Quando a gente zerar aqui no canal Tá A última que eu falei isso A gente zerou Então Os próximos episódios Provavelmente serão mais longos Um pouco Tá bom Eu acho que esse aqui tá com Uma hora e quinze Por aí Uma hora e vinte Mas enfim Eu acho que é um tempo bom Espero que vocês estejam gostando Eu vou tentar postar O mais rápido que eu puder Tá bom Não garanto que vai ser tão rápido assim Porque como eu falei Eu recebi o jogo em cima da hora Tô gravando meio que O mais rápido que eu consigo E é isso galera Tá muito da hora Espero que vocês estejam gostando Tanto quanto eu Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau